Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Com aumento significativo do número de desastres ambientais nos últimos anos, as ONGs exercem um papel fundamental no auxílio às vítimas. Olá, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o papel das ONGs em desastres ambientais, com o Nívio Lewis Delgado. O relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado em 2021, mostrou que entre 1970 e 2019, os desastres naturais representaram praticamente 50% de todos os desastres registrados no período. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos Nívio Lewis Delgado, presidente da Fundars, Federação das Fundações e Associações do Rio Grande do Sul. Nívio, seja bem-vindo ao Perspectiva. Muito obrigado, Franklin. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Terceiro Setor, para a tua audiência e também para a audiência que a Fundars pretende conectar aí nos teus canais. Estamos vivendo aqui a maior crise climática, o maior desastre ambiental que já tivemos aqui no Rio Grande do Sul, talvez em proporções não só climáticas, mas no impacto social, talvez o maior que o Brasil já vivenciou, não só pela quantidade de pessoas afetadas, que já passa de 2 milhões diretamente, diretamente, mas também pelo tempo que isso vai perdurar aqui no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre a importância do Terceiro Setor, que atua junto com o setor público e também com o empresariado, para reerguer esse Estado, mas também para atender essa população afetada. Nós é que agradecemos a sua presença. E, no perspectiva de hoje, nós vamos ter também a participação de Eduardo Cardoso, da CUFA, a Central Única das Favelas, na coluna Desafios do Terceiro Setor. Também vamos contar com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, e também nós teremos um momento musical ao final do nosso programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, para não perder nenhum dos conteúdos que nós vamos apresentar no dia de hoje. A Fundars é uma federação que visa fortalecer associações e fundações do Rio Grande do Sul. Ela procura conectar e capacitar as entidades do Terceiro Setor, incentivando avanços capazes de maximizar os impactos sociais. Nível, como é que ocorre a atuação da Fundars? Ela é uma entidade que reúne associações e inúmeras outras fundações do Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento talvez o mais trágico da história do Rio Grande do Sul. A nossa federação tem uma reputação muito prestigiada aqui no Estado. Então, por ter nascido em 1995, a partir de grandes fundações, fundações respeitadas que foram instituídas aqui na década de 60 e 70 no Estado, ela tem condições de reunir hoje as associações e federações para atuar em conjunto, dentro das nossas possibilidades, é claro, mas procurando conectar o que tem de necessidade, de oportunidade, para a gente lidar com essa situação. É importante a gente falar sobre o quanto que a nossa federação vem enaltecendo o trabalho do Terceiro Setor e aproveitar que a gente tem uma audiência que é muito grande e que conhece o Terceiro Setor, mas também é para aqueles que não têm conhecimento do que é o Terceiro Setor. O Terceiro Setor combina ações com o setor público, que é o primeiro setor, e também com o setor privado, que distribui o lucro, que é o segundo setor, na economia do Brasil. E hoje ele representa mais de 400 bilhões de reais em termos de PIB no Brasil, isso dá 4,27%, só fica atrás aqui da agricultura primária, que é 4,57%. São 6 bilhões de empregos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul são mais de 50 mil organizações, que são associações e fundações, só de fundações são 263 fundações, e a gente vem atuando, então, com essa força de trabalho, com esse recurso humano qualificado, capacitado, experiente, para tentar acolher essa população que está atingida, poder pensar em estratégias para que esse tipo de evento não aconteça mais, e atuar junto com o setor público, que por navegar no direito público, tem mais restrições, direito administrativo tem mais restrições em termos de atuação e inovação, e por isso que se vale do terceiro setor, que atua dentro do direito privado, para esse tipo de situação. Então, a Fundars, ela se propõe a conectar essas forças, que são forças tradicionais, forças atuantes centenárias, a gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Fundação Pão dos Pobres, e é ainda do século XIX, então, ela tem uma atuação muito prestigiada prestigiada e muito competente, a gente tem por premissa, o G do ISD, a governança é muito forte, porque fundações prestam as suas contas para o Ministério Público, tem suas contas aprovadas, a sua atuação observada, velada pelo Ministério Público, então, é por isso que o setor público se vale do terceiro setor, muitas vezes, ou melhor, muitas vezes, e se a gente for observar o Brasil, a quantidade de servidores públicos está hoje na ordem de 7 milhões, se eu não estou enganado, 7 milhões de servidores, enquanto que no terceiro setor, temos 6 milhões de pessoas, então, é ombro a ombro mesmo, o terceiro setor atua ombro a ombro mesmo. É uma diferença considerável, é uma diferença bastante considerável. O nível, nós vemos que, infelizmente, o Rio Grande do Sul foi atingido por essa tragédia, como foi dito no início do programa, possivelmente a maior tragédia que o Rio Grande do Sul foi vítima, e a gente percebe, quer dizer, a gente tem visto muitos cientistas, através do noticiário, que tem dado um grande espaço para eles, porque, de uma certa forma, essa situação que o Rio Grande do Sul vive hoje já era, de uma certa forma, já prevista, talvez não com a mesma, com a dimensão e a força destrutiva com que ela veio, mas sabia que alguma coisa, pelo desequilíbrio ambiental geral do planeta, o Rio Grande do Sul estava nessa rota desse desastre. A gente vê que o primeiro setor pouco fez de prevenção, está aí em inúmeros estudos, os cientistas apresentando que as atitudes deviam ter sido tomadas lá para trás e não foram. Eu pergunto, o terceiro setor, ele já tinha alguma, digamos, algum estudo, alguma atitude preventiva para enfrentar essa crise gravíssima que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje? Olha, Franklin, não chegou a mim esses estudos, eu não tenho como firmar uma aqui representando as fundações e associações. O que eu posso afirmar é que não só antes desse evento, mas durante esse evento e posteriormente ao que vai ser a reconstrução do Rio Grande do Sul e também de toda essa camada social de tudo isso que está acontecendo, a construção das vidas das pessoas, estaremos ao lado do poder público para pensar estratégias, para canalizar recursos, porque temos condições de fazer uma boa gestão dos recursos, tanto através de editais, programas que o poder público pode fazer e para que esse tipo de situação não ocorra mais ou que se venha a ocorrer, porque estamos vivendo numa transição climática, somos todos refugiados climáticos de alguma maneira, a gente possa minimizar os efeitos sobre as vidas. Hoje, nesse exato momento, a gente tem aqui 143 óbitos, são 143 histórias de pessoas que se foram e que a gente precisa, até por respeito a essas vidas que se foram, pensar em conjunto com o empresariado, que sim, também depende de um equilíbrio social, de um equilíbrio econômico e pode ajudar, pode colaborar com doações, pode colaborar com infraestrutura para que esse tipo de evento não mate pessoas e que também esse tipo de evento não acabe com a referência das pessoas. imagina, Franklin, que a gente tem hoje 538 mil pessoas desalojadas. São 538 mil pessoas que perderam suas referências, os seus lares, passaram o dia das mães longe das suas casas e longe de tudo que tinham, porque se foi, documentos, fotos, as suas coisas, as suas referências. Então, o que eu posso te afirmar, Franklin, independente da gente apontar culpados ou não culpados, acho que essa é a hora da gente unir esforços de reconstrução. E o terceiro setor ele tem aptidão, ele tem experiência, ele tem agilidade por trafegar e transitar no direito privado e sim, ele tem condições de colaborar com essa, pensar estrategicamente, com atuar ou pensar as táticas e também para operacionalizar isso de maneira eficaz e também eficiente. Perfeito. A gente sabe que, claro, muito do que está sendo feito hoje no Rio Grande do Sul de auxílio às vítimas vem fundamentalmente do terceiro setor. Isso está claro e a gente tem comprovado em uma série de reportagens que têm sido feitas por um dos mais variados veículos brasileiros. Agora, quem está fora do Rio Grande do Sul, como é que pode fazer para colaborar, para tentar minimizar esse sofrimento que os gaúchos e gaúchas estão vivendo nos dias de hoje? Existem várias opções que o cidadão que é solidário e que não precisa de ajuda agora e, acreditamos, precisa ajudar. Quem não precisa de ajuda precisa ajudar. Pode fazer para encaminhar uma doação. Pode ser um empresário encaminhar uma doação dos insumos e produtos que os alojamentos estão precisando. Pode encaminhar doações de medicamentos, insumos e equipamentos que os hospitais de mais de 400 municípios afetados estão precisando e já estamos trabalhando para tentar compreender essas necessidades. Medicamentos, enfim. E o cidadão que não tem condições de encaminhar produto ou insumo, não seja o empresário, queira doar que seja cinco centavos e existem uma série de iniciativas, principalmente do terceiro setor. Eu, nível, posso assegurar aqui que, por exemplo, a Fundação dos Bancos Sociais é uma fundação que atua há mais de 20 anos aqui no Rio Grande do Sul. É uma excelente opção porque ela tem, além dos bancos de alimentos, que é uma frente da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais que consegue não só trabalhar com o que seria desperdiçado pela indústria, receber doações e adquirir alimentos, insumos a preços de custo da indústria para poder distribuir e tem muita capacidade para fazer. Já atuou quando das enchentes de setembro no Vale do Taquari. Então, eu posso atestar que a Fundação dos Bancos Sociais é uma excelente opção. Vocês podem pesquisar pela internet, enfim, para poder colaborar com essa distribuição consciente e que é feita a partir de uma fundação que tem toda uma governança, uma expertise em prestação de contas e que tem experiência em atuar tanto para captar recursos quanto para também canalizar esses recursos de maneira eficaz e eficiente. Perfeito. A gente percebe que quando parece que a situação iria começar a amenizar para a população gaúcha, a gente vê que a chuva volta com força, como aconteceu neste último fim de semana. e acho que é importante você que está à frente da Fundars, que é uma instituição importantíssima dentro do Rio Grande do Sul, levar uma mensagem de esperança para essas pessoas que estão tendo que enfrentar mais uma vez, digamos, esse recrudescimento da natureza com essas novas chuvas que chegaram e pela previsão, infelizmente, vem mais chuva pela frente. então acho que é importante acho que mais do que aliás, não mais, mas enfim, da mesma forma que é importante unir forças para ajudar quem foi atingido, acho que a moral das pessoas tem que estar alta para poder enfrentar isso. Então acho que você que é presidente da Fundars tem possibilidade de dar uma palavra para essas pessoas e como aglutinar as forças de todos os gaúchos e gaúchas para enfrentar, continuar enfrentando essa situação. Então acho que a gente pode aproveitar esse momento até para você dar essa injeção de ânimo ao povo gaúcho para enfrentar essa situação. Bom, o brasileiro, não só o povo gaúcho, ele tem uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de se conectar a esse superpoder da nossa inteligência social, ele é muito, mas muito apurado e essa nossa capacidade ficou demonstrada com a solidariedade das pessoas que se jogaram Guaíba dentro, o Rio Taquaria dentro, o Rio Jacuia dentro para salvar milhares de pessoas, foram mais de 76 mil salvamentos, mais de 76 mil salvamentos e isso é um número impressionante porque foi muita, na sua maioria das vezes feita por pessoas. Então, essas mesmas pessoas, essa mesma disposição do ser humano, especialmente do brasileiro, também do gaúcho, pela sua característica, aguerrida, erguerá esse Estado. Existe uma luz e existe atrás de você uma sociedade organizada, uma sociedade solidária e o terceiro setor é capaz de fazer isso. É impressionante, Franklin, as escolas, os colégios privados que são gestados por associações e fundações aqui do Rio Grande do Sul, as universidades que são fundações ou associações aqui do Rio Grande do Sul abrirem suas portas, um exemplo, lá em Canoas, visitei o alojamento lá, 7 mil pessoas. É impressionante a nossa capacidade de solidariedade, é impressionante a nossa capacidade da caridade e isso fará com que o Estado se reerga. Será difícil, mas isso vai acontecer. Também é importante, Franklin, a gente utilizar esse momento para que as pessoas, tanto os atingidos quanto os não atingidos, façam a sua parte em relação ao que a gente tem em termos de legislação para que as pessoas realmente desejem manter esse espírito de doação além desse momento de catástrofe. Os Estados, eles têm uma legislação, eles têm uma legislação que não faz nenhum em termos de tributação sobre doação. Isso precisa acabar no Brasil, o ITC-MD, que a partir das doações tem que ser extinto nesse país e isso é papel de cada um de nós, falar com o seu deputado estadual, porque isso é uma matéria do âmbito legislativo estadual, para que isso aconteça. Fazer pressão a respeito de reforma tributária, fazer pressão a respeito das imunidades que hoje a gente tem. Por exemplo, a SEBRAF, que a Fundars é confederada, a nossa confederação das fundações, ela ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda complementar 187, em virtude de que a gente tem, sim, ali uma distorção legislativa e a Fundars, a partir da SEBRAF, apoia essa ação direta de inconstitucionalidade, hoje ela está nas mãos do ministro André Torres para a análise jurídica desse tema e a gente precisa como cidadão trabalhar para que a tributação de um setor da economia que emprega 6 milhões de pessoas, que trabalha ombro a ombro com o setor privado, ele não seja tratado dessa forma, porque é o terceiro setor, sim, que está ao lado do setor público, que está ao lado do empresariado quando precisa fazer uma doação e tem a segurança de que essa doação será captada e distribuída de forma transparente com a governança, então não é possível que entidades do terceiro setor sejam tributadas por fazer política pública aonde o Estado não consegue chegar e sim, porque tem as suas características. O Estado brasileiro, todos os órgãos da administração pública, ele tem as suas amarras por lidar mesmo exatamente com o direito público, isso é uma questão de hermenêutica jurídica e a gente não tem como transpor isso, mas para isso serve o terceiro setor. Ele tem agilidade em termos de velocidade, flexibilidade para atuar bem, atuar forte, atuar com experiência, com continuidade, são entidades centenárias, exemplo do nosso Fundação Pãos dos Pobres aqui. não é possível que entidades como essa sejam não tributadas, porque quem é tributado é o doador, mas recebam menos doação porque o doador tem medo de ser tributado a partir dessa doação. Isso nem se fala em relação às outras imunidades, que aí é uma... tem uma adim, quem quiser acompanhar, eu vou pegar um número aqui da adim para que as pessoas possam acompanhar, possam, a partir das suas... dos seus representantes é a adim 7.563. A adim 7.563, a nossa confederação ingressou junto com outras entidades, como, por exemplo, a Associação dos Promotores e Procuradores Curadores de Fundação, ou seja, o terceiro setor atuando com o Ministério Público, que é o nosso velador, o nosso parceiro para enfrentar as dificuldades que o terceiro setor vive, e vivencia. Então, eu gostaria de fazer um chamamento, não só para que as pessoas acreditem numa reconstrução do Estado, mas que, do Rio Grande do Sul, mas que acreditem que o terceiro setor precisa de atenção. O Nietzsche tinha uma frase que eu gosto bastante, que é os fortes precisam ser protegidos. E essa é uma situação que o terceiro setor precisa ser protegido, precisa ser cuidado e entendido. Porque, além de termos uma situação de que a gente, muitas vezes, embora, se trabalhe ombro a ombro com o setor público e o empresariado nos atende, nem mesmo a sociedade muitas vezes compreende que é o terceiro setor. O terceiro setor são fundações e associações e organizações religiosas. também temos nesse escopo os partidos políticos. Mas estamos aqui tratando de ações concretas de política pública. Então, são exclusivamente fundações e associações. A gente fala muito de OSC, de ONG, mas a gente precisa começar a falar dos termos jurídicos corretos. A taxonomia concentra esforços, a tensão, ela concentra o que a gente precisa em termos de união e conexão se organizar. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves vai dar essas informações. A semana do voluntariado conta com mais de 60 ações pelo Brasil. Diversos estados possuem programação para o evento, que acontece entre o dia 11 e 18 de maio. Uma tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu exatamente no mesmo período de 83 anos atrás, em 1941. Na época, cerca de 70 mil pessoas precisaram deixar suas casas. Fundos patrimoniais filantrópicos avançam e apontam um caminho para a consolidação da cultura de doação no Brasil. Infância e as enchentes no Rio Grande do Sul. Organizações unem esforços para garantir a proteção de crianças e adolescentes afetados pela tragédia. Esses foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode ler essas e outras notícias acessando o site observatóriotreissetor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Muito obrigado e até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, diretamente da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a ONU News, a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, com uma reportagem muito importante. Relatório revela que o Brasil teve 12 eventos climáticos extremos em 2023. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova Iorque, tem as informações. Notícias do Mundo com a ONU News. Um golpe duplo causado pelo El Ninho e pelas mudanças climáticas atingiu a América Latina e o Caribe em 2023, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial, OMM, lançado nesta quarta-feira. No Brasil, foram registrados 12 eventos climáticos extremos, sendo nove deles considerados incomuns e dois sem precedentes. Cinco ondas de calor, três chuvas intensas, uma onda de frio, uma inundação, uma seca e um ciclone extratropical foram reportados. A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, afirmou que, infelizmente, 2023 foi um ano de riscos climáticos recordes na América Latina e no Caribe. Segundo a agência, o El Ninho e as mudanças climáticas induzidas pelo homem exacerbaram muitos eventos extremos, causando grandes impactos na saúde, na segurança alimentar e energética e no desenvolvimento econômico. Muitas ondas de calor intensas afetaram a região central da América do Sul do final de agosto a dezembro, causando temperaturas escaldantes em pleno inverno. Durante a segunda quinzena de agosto, as temperaturas em partes do Brasil ultrapassaram os 41 graus Celsius. A onda de calor atingiu o Rio de Janeiro e São Paulo, as cidades mais populosas do país. A onda de calor que atingiu a Amazônia em julho de 2023 foi considerada sem precedentes e contribuiu para uma das piores secas já registradas. Segundo autoridades do Porto de Manaus, o nível do Rio Negro caiu para 12,70 metros em 26 de outubro, o mais baixo já registrado desde que as observações começaram em 1902. Outros rios importantes da Amazônia, incluindo Solimões, Purus, Acre e Branco, sofreram quedas extremas em algumas regiões e secaram completamente em outras. O calor intenso afetou também a vida selvagem. No lago Tefé, mais de 150 botos cor-de-rosa foram encontrados mortos no final de setembro, com a temperatura da água atingindo um recorde de 39,1 graus Celsius. Grandes incêndios florestais ocorreram nas regiões afetadas pelo calor, no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. Na Amazônia, foram registrados 22.061 focos de incêndio em outubro, o pior recorde para o mês desde 2008, resultando em fumaça intensa, impactando toda a população de Manaus, estimada em 2 milhões de pessoas. O segundo evento sem precedentes registrado no Brasil em 2023 foi um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que gerou chuvas volumosas, fortes radiadas de vento e causou impactos severos em muitas cidades. Da ONU News em Nova Iorque, Felipe de Carvalho. Essa matéria do Felipe de Carvalho mostra que muito daquelas histórias que a gente ouvia anos atrás, que, olha, futuramente o clima vai ser, sim, assado, grandes desastres climáticos, o futuro já chegou. Então, nós temos que ter consciência disso e ficar atentos que, infelizmente, cada vez mais vamos ter eventos climáticos extremos como aconteceu no ano passado. O Brasil registrou recorde de desastres naturais e ambientais em 2023, como nós acabamos de ouvir nessa matéria do Felipe de Carvalho. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, foram mais de 1.100 desastres ao longo do ano, maior número registrado desde 2011, que foi o ano que começou o monitoramento. Os dados da CEMADEM mostram que os principais tipos de desastres são deslizamento de terra, inundações. Nívio, quais são as maiores dificuldades ao fornecer suporte para esse tipo de vítima, principalmente no caso das inundações agora, como acontece no Rio Grande do Sul? Pois então, Franklin, é necessário uma tecnologia social muito diferente do que a gente está acostumado a fazer como terceiro setor, setor público também, que é atuar em grande escala e em comunidades e territórios muito distintos. Cada uma dessas mais de 83 mil pessoas que estão em alojamentos, ou seja, não estão na casa de parentes, são mais de 500 afetados e 86 mil estão em alojamentos. Tem uma conformação específica, uma realidade específica e estão em locais muito distintos. A gente tem grandes locais com muita infraestrutura, como a PUC aqui de Porto Alegre, social, psicólogo, médico, que são voluntários. A gente tem lá uma grande estrutura numa outra universidade também da comunidade de Canoas, tem 7 mil, ali tem uma outra realidade, mas a gente também tem CTGs, tem associações, tem igrejas. Então, a grande dificuldade agora, já está em andamento, é mapear isso de uma maneira a podermos todos, e não só aqui gestores de entidades, mas eu acompanho, por exemplo, os farmacêuticos que estão como voluntários em cada uma dessas unidades de alojamento, assistentes sociais, os conselheiros tutelares, que também têm que atuar, estive na semana passada na audiência com o ministro de Direitos Humanos e Cidadania aqui em Porto Alegre, uma audiência extraordinária. Então, é muito complexo e muito próximo do caos, mesmo do breu do caos, para que a gente possa compreender as necessidades, mas isso vem acontecendo de forma orgânica, prova de que a sociedade civil consegue se organizar, sendo ela registrada formalmente como estatuto, que seria uma associação ou uma fundação, seja a partir da mão dos cidadãos. Então, a grande complexidade hoje é entender e mapear, tem muitas frentes acontecendo, a Fundar, por exemplo, está fazendo mapeamento na atenção, digamos assim, do bem da vida que é o principal que é a vida, a partir dos hospitais que são fundações e associações, porque devido aos mais de 48 bloqueios que a gente tem no Estado, alguns hospitais não recebem insumos, estão com algumas, estão com as suas operações paradas ou afetadas ou com muitos atendimentos. Então, a gente vem fazendo isso de forma mais organizada possível, mas falta muito trabalho, ainda tem muito trabalho pela frente, Franklin, para a gente poder compreender quais são essas necessidades. Nível, como é que as ONGs podem se preparar para prestar esse auxílio num cenário que a gente, infelizmente, como a gente tem visto aí, não vai cessar, vai continuar. Esperemos que, claro, não com a dimensão trágica que a gente está vivendo nos dias de hoje, mas a gente sabe que isso não vai acabar. o desequilíbrio do planeta é tão grande que isso vai continuar esses desastres não nessa dimensão, esperemos, mas, enfim, como é que as ONGs podem se preparar para enfrentar esse cenário de desastres que, infelizmente, cada vez vão ser mais frequentes? Olha, Franklin, é bom você tratar desse assunto porque você falou sobre estudos antigos, eu lembro quando teve a Rio 92, isso foi mais de 30 anos, eu estava na sexta série, na época era a sexta série, eu tinha uma professora de ciências muito engajada e trabalhou isso há mais de 30 anos, isso me fez gostar muito do tema e acabou que eu vim parar no terceiro setor com 16 anos e nunca mais saí do terceiro setor, são 27 anos no terceiro setor. E mais recentemente, ali na pandemia, eu como gestor de uma fundação que tem mais de 50 anos, senti a necessidade de me conectar, até por conta da pandemia, com outras entidades, então a gente encontrou aqui na federação uma entidade capaz de congregar a consciência, reunir e conectar a consciência, eu acho que esse é um grande ponto, Franklin, que a gente pode provocar nas entidades, a partir disso que aconteceu comigo, senti a necessidade durante a pandemia de encontrar uma entidade que reunisse, principalmente informações, e a federação ela se presta para isso. A gente tem muita fragmentação, Franklin, no Brasil em termos de entidades associativas, isso muitas vezes especializa, mas a especialidade não nos torna generalista para um ambiente de caos e de muita complexidade, então o que eu recomendo é que as entidades, associações e fundações no terceiro setor em ação são fundações e associações, procurem as suas federações nos seus estados, procurem entender o que essa federação faz, independente de trabalhar ou de ser associado a uma federação específica, como por exemplo, os hospitais têm as suas federações de hospitais filantrópicos ou hospitais do terceiro setor, mas procurem uma entidade que seja mais generalista, porque nesse tipo de situação é preciso conectar os hospitais com a associação dos farmacêuticos, os hospitais com uma fundação que faz captação com uma fundação dos bancos sociais, então é importante ter uma unicidade, não só de representação, acho que isso é o de menos, isso fica mais até como uma situação egóica e isso não vai unir, vai desagregar, mas principalmente para que as entidades tenham acesso à informação de forma mais rápida, porque nesse tipo de situação a tomada de decisão ela precisa ser muito rápida e muito consciente, eu trabalhei aqui nos abrigos, a gente não está nem falando mais abrigo, até como uma recomendação dos próprios conselhos tutelares, é alojamentos, abrigo é o abrigo que acolhe menor, então trabalhei nos alojamentos aqui em Porto Alegre e quando a gente ia fazer o deslocamento de uma doação que saía aqui da ANRIGS, que é uma associação dos médicos, é uma entidade do terceiro setor, a gente saía da ANRIGS aqui e chegava num alojamento, já tinha chego outra doação ou a marmita já tinha sido encaminhada, então nesse meio do caos isso não é um problema, isso é bom, bom que tem bastante recurso, mas se existe um lugar que a gente possa concentrar, uma plataforma que a gente possa concentrar, que seja generalista, isso vai facilitar, então teremos outros eventos climáticos, eventos catastróficos, teremos, não há dúvida, isso é algo que já estamos em estado de ebulição, não é mais suficiente sustentabilidade, o que é necessário agora é regenerarmos, regenerarmos inclusive as nossas relações, regenerarmos a forma de pensar, regenerarmos a forma de pensar institucionalmente também, pensar de forma coletiva, integrada, isso requer um lugar, um território de troca, um território de pensamento conjunto, Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor, hoje temos a presença de Eduardo Cardoso, da Cufa, a central única das favelas em Esteio, no Rio Grande do Sul. Olá Eduardo Cardoso, como está a situação da Cufa na cidade de Esteio? Desafios do Terceiro Setor Olá pessoal, aqui é Eduardo Cardoso, da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, nós estamos aqui na nossa base, no bairro Liberdade, onde a comunidade está parcialmente ainda inundada, mas mesmo assim a Cufa aqui da cidade de Esteio, ela tem se tornado centro de distribuição para os donativos que estão vindo para o Rio Grande do Sul. Nós estamos necessitando nesse momento de agasalhos, alimentos não perecíveis e água. Hoje é o nosso quarto dia em toda a região metropolitana sem abastecimento de água. Então toda água que puder vir para cá, a gente recebe bem aqui e encaminha para as comunidades mais atingidas. Também a Golog é parceira da Cufa. Qualquer unidade da Golog em qualquer lugar do Brasil está recebendo os donativos e é assim que o Aeroporto Internacional Salgado Filho reabrir as atividades estarão encaminhando para nós aqui. Então aqui de Esteio a gente se torna o centro de distribuição para toda a região metropolitana e Vale do Taquari. Hoje, daqui de Esteio, nós não conseguimos acessar a cidade de Porto Alegre. As entradas e as saídas elas estão interrompidas. mas nós temos vias de acesso que a gente consegue fazer chegar também. Então a Cufa hoje ela está atendendo em todo o estado inclusive levando medicamentos para hospitais em áreas mais atingidas com parceiros, com helicópteros, enfim. a Cufa está completamente mobilizada para dar uma resposta às vítimas dessa grande tragédia que o Rio Grande do Sul está vivendo. Eu vou encaminhar aqui um card também onde podem ser feitas as doações, um pix também onde a gente está recebendo doações. Muita coisa não consegue ainda chegar até nós mas a gente consegue fazer a compra e fazer chegar onde estão mais necessitando. Então a Cufa está à disposição da comunidade. Ouvimos aí o Eduardo Cardoso da Central Única das Favelas a Cufa lá de Esteio no Rio Grande do Sul relatando aí essa triste situação que o estado está vivendo. Agora chegou a hora da nossa enquete a cada problema que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual nós fazemos uma enquete com o tema do programa e para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão você já se voluntariou ou contribuiu para o auxílio de vítimas em desastres ambientais? Olha só o resultado da nossa enquete 60% das pessoas disseram que sim contra 40% que disse que não. Você que está no grupo do não nesses 40% eu convido a todos e a todas a passarem ampliarem esses 60%. Acho que a situação que está vivendo o Rio Grande do Sul hoje pede que todos e todas se unam para ajudar a reconstrução e o salvamento dessas pessoas que foram atingidas por esse desastre ambiental. Além da nossa enquete uma enquete que é realizada no Instagram lá no Instagram nós postamos semanalmente a nossa enquete nós também abrimos espaço para que sejam feitas perguntas que nós reproduzimos aqui para os convidados e as convidadas do nosso programa Perspectiva e para o programa de hoje nós temos duas questões que eu vou aqui reproduzir para o Nívio Delgado que é presidente da FURGS lá do Rio Grande do Sul a primeira questão que eu vou fazer Nívio foi enviada aqui pelo Bruno Santiago e ele pergunta qual a melhor forma de colaborar com uma ONG? É sempre importante identificar se essa ONG ela é uma associação ou uma fundação com personalidade jurídica isso é muito importante isso é muito importante porque embora a gente consiga atuar diretamente em alguma pessoa eu fiz isso algumas vezes nos últimos 10 dias inclusive pessoas conhecidas 12 dos colaboradores da fundação que eu presido perderam suas casas por exemplo mas quando a gente vai escolher uma entidade a gente tem duas opções a gente tem as fundações e as associações então entender se essa entidade ela está realmente atuando poder observar alguma recomendação de pessoas que já puderam observar a sua reputação e aí sim identificar se é aquele CNPJ o PIX daquela porque também tem muito golpe o que a gente vem fazendo aqui na Fundarsa é escolhendo a federação ou melhor a fundação dos bancos sociais que é uma entidade com 20 anos de atuação presta contas para o Ministério Público das suas atividades do seu orçamento das suas contas então a gente vem escolhendo a fundação dos bancos sociais que tem o banco de alimentos banco de medicamentos banco de roupas então tem uma atuação forte mas cada um tem a sua liberdade de escolha a gente tem boas referências aqui no estado mas eu como federação a gente não tem apontado nenhuma mas eu nível o cidadão que conhece o gestor da Fundação Banco Sociais posso atestar que o Paulo René é uma pessoa muito competente está à frente dessa entidade há muitos anos sabe fazer preção de contas o nosso anterior procurador de fundações aqui o Dr. Keller que é o nosso grande mentor aqui Keller Kloas também é uma pessoa que sempre falou muito bem dessa fundação www.bancodealimentos.org.br é uma opção interessante a outra questão que nós temos que foi enviada aqui via Instagram para o nosso programa é da Paula Argolo e ela pergunta Anívio por que acontece tantos desastres ambientais atualmente talvez não seja muito a sua área de atuação mas enfim acho que de uma certa forma você pode dar essa informação para a Paula Argolo a respeito do porquê que tem tanto desastre ambiental dessa magnitude que nós estamos enfrentando hoje principalmente o Rio Grande do Sul interessante Franklin porque assim como quem não precisa de ajuda precisa ajudar ou seja todos nós estamos afetados por essa calamidade por esse desastre todos nós temos uma parcela de responsabilidade também todos nós temos uma parcela de responsabilidade sobre essa catástrofe climática que estamos vivendo nós os nossos antepassados então é nossa função nossa responsabilidade nosso dever fazer o pouco que temos tanto como cidadãos como gestores de instituições seja como agentes públicos como gestores de empresas que geram lucro gestores de entidades do terceiro setor sem fins lucrativos todos podemos fazer alguma coisa as organizações mesmo aquelas que não tem o dever de ter por exemplo um relatório de sustentabilidade de fazer uma boa matriz de materialidade entender o que é possível fazer a partir de cada frente de trabalho cada tipo de negócio jurídico e também se comprometer com isso acho que a gente tem boas metodologias de RI SASB de compreender de forma científica como quanto e aonde no tempo pode se comprometer com métricas a gente tem as ODS da agenda 2030 a gente tem essas metodologias de compromisso com a sociedade e com o principal stakeholder que é o planeta só temos este para viver para trabalhar para gerar renda para nos cuidarmos dos nossos filhos dos nossos netos então acho que cada um como gestor como pessoa observar quem é a empresa que está consumindo seu produto ou serviço se ela tem um bom comportamento com esse principal stakeholder que é o planeta se ela emite um relatório de sustentabilidade quais são os seus compromissos em relação a pegada de carbono por exemplo a resíduos acho que isso todo mundo pode fazer um pouco separar o seu lixo usar menos água eu estou aqui há 10 dias ontem foi o primeiro dia que eu tive a sorte de chegar água na minha casa porque foi por pouco tempo de tomar um banho de chuveiro eu estou tomando banho de caneca durante 10 dias isso também faz a gente refletir na quantidade de água que a gente consome se isso é efetivamente necessário se a gente não pode desligar uma torneira para escovar o dente enquanto a gente está escovando o dente se a gente não pode desligar o chuveiro enquanto a gente está se ensaboando são pequenas coisas mas que elas no volume assim como a água de gota em gota fez todo esse estrago então acho que de gota em gota a gente também pode fazer algo para regenerar esse planeta e todo mundo tem a oportunidade de fazer isso talvez a obrigação é verdade acho que você colocou bem às vezes as pessoas podem pensar mas o que vai mudar eu desligar o chuveiro quando estou me saboando ou desligar a torneira enquanto estou escovando os dentes mas se você somar a população como um todo isso vai fazer uma diferença enorme enorme e a gente vê como você mesmo disse a questão agora de gota em gota transbordou e a água subiu e inundou boa parte da cidade de Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul então é importante isso que as pessoas se conscientizem disso acho que foi muito bem colocada a sua resposta para a Paula Argolo que enviou essa questão aqui para nós do Perspectiva e eu quero convidar todos e a todas que participem do nosso programa que acompanhe o observatório no Instagram lá nós postamos as enquetes que realizamos com os temas dos programas que vamos fazer aqui na Rádio Brasil atual e se você preferir também você pode ir direto ao nosso site lá tem também os canais para você entrar em contato conosco fazer sugestões sugestão de pautas de matérias enfim o nosso endereço é observatório 3setor.org.br não se esquecendo que o 3 é em numeral isso é fundamental para você chegar até a nossa plataforma a gente viu que as enchentes no Rio Grande do Sul afetaram praticamente um milhão e meio de pessoas isso se não for aumentar mais esse número ainda infelizmente atingindo cerca de 400 municípios no estado que relatam problemas relacionados aos temporais temporais que tem caído insistentemente no estado do Rio Grande do Sul esses dados que eu apresento aqui são dados que estão no boletim da defesa civil que aliás tem feito um trabalho muito bom avisando uma série de pessoas e a população de certas regiões para se antecipar e saírem dessas regiões porque a água ia chegar em Porto Alegre esse papel deles foi fundamental muitas pessoas conseguiram deixar suas casas e ir para outros locais mais seguros porque ouviram a defesa civil conseguiram sair a tempo antes da água chegar aos locais que eles moravam então Nívio no momento quais são as principais demandas e necessidades das vítimas dessas enchentes no Rio Grande do Sul olha Franklin todos os dias essa demanda muda então a gente tem acompanhado nos alojamentos dia após dia muitas vezes um turno precisam de alguma coisa no outro turno precisam de outra no maior alojamento por exemplo que temos no estado que tem 7 mil pessoas ontem à noite observei eram talheres descartáveis por exemplo então todos os dias isso movimenta uma série de voluntários e recursos financeiros então o que a gente pede é que em vez de encaminharem insumos e produtos a não ser a água porque essa é muito difícil realmente de encontrar e medicamentos e insumos que aqui a gente não vai encontrar e prefira fazer uma doação em espécie ou melhor doação em dinheiro em transferência e PIX porque isso possibilita essa agilidade de tomada de decisão e de aquisição dos insumos de uma forma mais eficaz e a distribuição de forma mais eficaz e eficiente então imagino que essa seria uma boa recomendação você levantou uma questão que eu acho que é importantíssima infelizmente a gente está com essa tragédia vivendo no Rio Grande do Sul mas sempre tem gente mal intencionada querendo aplicar um golpe é uma das coisas mais pavorosas você vê essa situação gravíssima essa situação de desespero que a população está vivendo e sempre tem alguns fulanos e fulanas querendo levar a melhor em cima dessa tragédia então eu queria acho que é importante você reforçar novamente isso até para que a gente possa orientar quem está aqui nos acompanhando qual a melhor forma de você tentar evitar que essas pessoas mal intencionadas digamos assim se aproveitem e explorem a tragédia que o pessoal do Rio Grande do Sul está vivendo atualmente como é que a gente pode fazer para tentar se proteger desses maus cidadãos que procuram aplicar golpes durante essa tragédia que vive o Rio Grande do Sul o importante é se certificar na medida do possível observar se o site oficial das entidades estão ali recomendações por exemplo da federação fundars.org.br mas de outras entidades o próprio poder público o governo do estado tem um PIX que está sendo destinado para uma entidade do terceiro setor que é uma fundação que é uma associação dos bancos aqui do Rio Grande do Sul embora esse PIX esteja sendo promovido pelo estado está indo para uma associação de bancos que tem um comitê gestor como já foi feito em outros momentos a fundars também está recomendando no seu site para que as pessoas possam ter algum tipo de segurança mas é aquilo as pessoas têm a sua liberdade e em algumas comunidades isso precisa realmente ser imediato então algumas pessoas estão realmente pedindo pessoas físicas e elas precisam efetivamente para reconstruir suas vidas isso não é uma recomendação de não fazer para essas pessoas porque de fato elas precisam e será muito difícil que isso chegue de forma imediata o estado agora a partir desse comitê gestor aqui no Rio Grande do Sul já anunciou que iria liberar dois mil reais por família mas a gente não sabe em quanto tempo em que tempo que isso vai acontecer então de que forma isso vai ser feito tome cuidado para que não vá para uma entidade que não está conseguindo fazer uma boa aquisição ou que está sobrepondo outra isso é algo justamente por isso Franklin que eu realmente acredito que ter federações que congreguem o terceiro setor que é composto por fundações e associações de forma generalista é uma forma também de compreender e poder recomendar isso de uma forma inteligente então para que outras catástrofes a gente tenha mais organização desses recursos entidades do terceiro setor fundações e associações procurem a sua federação para que se concentre de forma generalista para que nesse tipo de situação isso possa ser melhor organizado melhor compreendido consciência para tomar de decisão com agilidade que é flexibilidade e velocidade faz falta nessa situação você tem como acho que até dentro dessa linha de pensamento que você acabou de colocar citar as principais ONGs que estão atuando contra as enchentes ou auxiliando as pessoas que sofreram essas enchentes no Rio Grande do Sul acho que isso é até importante para as pessoas começarem olha eu ouvi falar aquela ONG realmente é ela é muito boa aquela ONG também é enfim algumas ONGs que isso acho que ajuda muito as pessoas a gravar o nome olha são instituições importantes que a gente sabe que pode confiar eu sei que não dá para você dar relação de todas porque aí precisaria um outro programa mas enfim pois é esse é um problema da gente esquecer de alguém é muito complicado eu como representando aqui a Fundar esquecer de alguém eu nível como cidadão nível como cidadão conheço a fundação dos bancos sociais essa é uma fundação que eu conheço a atuação como distribui como canaliza eu como federação não gostaria de apontar algumas sob pena de esquecer muitas ou a grande maioria Franklin então é muito delicado nessa hora que as pessoas e as instituições estão realmente precisando e a gente poder apontar alguma e esquecer da grande maioria que está sim sob pressão hoje acompanhando a Associação dos Farmacêuticos que montou um grupo os voluntários estão cansados e é necessário que se mantenham nos alojamentos então é muita gente trabalhando tanto os servidores públicos virando seus plantões muita gente trabalhando do setor público e isso é exemplar os voluntários com ou sem uma personalidade jurídica ou com uma associação ou fundação então seria muito doloroso para mim preterir alguém nesse momento perfeito a gente entende mas acho que o recado está dado as pessoas acho que ouviram o nosso programa nós estamos chegando ao final do nosso programa e a gente vê nível que a água é essencial para a vida de todos nós mas ao mesmo tempo que ela é essência da vida ela também causa destruição pode causar a morte como infelizmente nós estamos comprovando aí no estado do Rio Grande do Sul como conviver com essa dicotomia ou seja um bem que é fundamental para a vida infelizmente acaba acabando com a própria vida é, Franklin é uma dicotomia mesmo a gente vai dar as costas para o Lago Guaíba vai dar as costas para o Rio Taquari para o Rio Jacuí para o Rio dos Sinos não a gente não vai dar as costas para o Rio a gente não vai dar as costas para a água a gente não vai dar as costas para a chuva a gente não pode desejar que não chova a gente precisa disso então o que a gente precisa é ter mais respeito com esse principal stakeholder essa principal parte interessada que é o planeta como um todo em relação às florestas que produzem a chuva muitas vezes que também captam o carbono né um respeito aos mares aos rios à terra né não envenenar a terra usar esses recursos todos de maneira mais consciente e sim regenerar esses rios regenerar as encostas regenerar o planeta porque ele não não é mais um planeta passível de ser sustentado ele precisa ser regenerado então a água né que é 90% disso que a gente vive da nossa casa ela não vai deixar de existir o que pode deixar de existir somos nós então a gente precisa repensar o que a gente faz com a nossa casa que é esse planeta eu acho que virar as costas para o rio como em algum momento Porto Alegre fez não é o caminho né é olhar para ele olhar com a tranquilidade de que está fazendo alguma coisa para regenerar não só o rio não só o lago Guaíba mas também o planeta como um todo perfeito Nívio nós estamos chegando ao final dos programas né e temos mais um minuto e eu gostaria que você desse o recado final para o povo gaúcho da forma da melhor forma de enfrentar essa tragédia que se abateu no estado do Rio Grande do Sul Bom eu me dirijo aos gaúchos não só os 2 milhões 115 afetados pela defesa né levantamento da defesa civil as famílias dos 143 vidas que a gente perdeu as 81 pessoas que estão em alojamentos hoje não conseguiram sequer a casa de familiares ou amigos para estar né e manter a sua família mas a todos os 10 mais de 10 milhões de gaúchos aos mais de 220 milhões de brasileiros o que a gente está vivendo aqui vai ter reflexo e vai afetar a vida de cada um de nós e de todos nós é o PIB do Brasil é o agronegócio é até aquela vergonha que as pessoas estão de produzir porque como é que eu vou divulgar o meu produto o meu serviço com tudo isso que está acontecendo né eu ouvi relatos de empresários que não quiseram fazer as suas divulgações das suas promoções agora no dia das mães com medo de serem cancelados eu acho que não é a hora da gente fazer isso a hora da gente acreditar que tem um futuro que nós é que vamos escrever a gente precisa escrever com trabalho com fé com solidariedade e esse é o meu recado para todas essas famílias de brasileiras e de brasileiros a gente precisa a gente precisa se unir e se ajudar a gente precisa produzir para dar volta por cima e para reconstruir não só o Rio Grande do Sul mas o Brasil a partir disso que está acontecendo regenerar o Brasil regenerar as nossas relações regenerar o planeta porque não tem mais tempo para esperar o Perspectiva está terminando agradeço a participação de Nívio Lewis Delgado presidente da Federação das Fundações e Associações do Rio Grande do Sul que participou do nosso programa na próxima quinta-feira às 16 horas acompanhe o nosso outro programa Brasil ODS na pauta a importância da mulher indígena na história este programa o Perspectiva foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária tolerante e sustentável até o próximo programa Perspectiva um programa do Observatório do Terceiro Setor explorando os horizontes da realidade brasileira